Vamos falar sobre o preço da gasolina. A gasolina é como um prato de arroz e feijão, ou seja, ela é um produto final de todo um processo, de todo um trabalho que é realizado para a obtenção daquele produto final. O Brasil, recentemente, se tornou um dos maiores produtores mundiais de petróleo, daquele óleo bruto. Porém, o nosso óleo, pelos métodos que nós usamos ainda, inspirados nas nações do exterior, nos Estados Unidos e em outros países, o nosso óleo ainda é um pouco difícil de ser processado. Ele é um óleo pesado, segundo o que informam. Por isso, ainda é necessário, cada vez menos, mas ainda é necessário importar óleo mais leve de fora, para que, na mistura com os dois, o processo do refinamento seja possível. O Brasil ainda está desenvolvendo tecnologias para refinar o seu óleo, o seu petróleo, né, sozinho, e para, assim, efetivamente ser autossuficiente. Mas isso é um processo que ainda vai demorar um pouco. E toda a cadeia produtiva da gasolina, ela passa por centros de distribuição, vamos fazendo de trás para frente, posto de gasolina, centro de distribuição, as refinarias que vão fazer mesmo a gasolina e os vários tipos de gasolina. Também tem o problema que o governo intervém nessa questão e exige que seja colocado uma porcentagem de álcool, né. E depois também tem a própria refinaria, não é toda a refinaria que faz, processa a gasolina mesmo, né. E por isso, quanto mais complexa a cadeia de distribuição e de fabricação da gasolina, mais caro ela acaba ficando, porque mais tempo, mais pessoas vão colocar a mão nesse produto, né. Nesse sentido, o ideal seria que, por exemplo, os próprios postos de gasolina fizessem as suas gasolinas. Isso é o ideal, né. Seria até uma ilusão dizer isso, mas que os próprios postos tivessem uma refinaria anexa a cada um deles, uma pequena refinaria para que eles mesmos produzissem suas gasolinas. Se cada um produzir a sua gasolina algumas vezes com menos quantidade de álcool, com mais octanagem, poderia até haver uma concorrência, entendeu. Alguém, uma maior concorrência no sentido de algum posto que ficasse famoso pela sua gasolina de qualidade, atrair mais, seria bom para todo mundo, seria bom para o consumidor, né. Então aí você vê o quanto de intervenção pública tem nesses produtos. E por isso que se em alguma categoria alguém faz greve para brigar por menos intervenção no mercado, melhor. Quem sai ganhando com isso somos nós. Mas não é do dia para a noite que o preço da gasolina de R$4,50, que eu paguei ontem, que esse valor vai abaixar, entendeu. Não é do dia para a noite que vai custar R$0,50. Aí tem muito chão para a gente percorrer, muito feijão para a gente comer ainda, como nação, para a gente conseguir baixar, baratear esses preços aí. Um dos pilares de baixar o preço de qualquer coisa no Brasil é aumentar a oferta de produtos e serviços. Nós somos um país ainda faminto por crescimento, a gente precisa crescer em todas as áreas, precisamos de mais engenheiros, mais mecânicos, mais técnicos. Então a educação no Brasil, ela é cada vez mais, como sempre todo mundo sabe, é crucial. Mas nós sentimos muita falta de mais empresas que façam instalações de sistemas de refinamento, de mais químicos responsáveis pelos trabalhos. Porque não basta ter só o investidor internacional aqui injetando dinheiro no Brasil ou as pessoas poupando e investindo na Bolsa de Valores. É necessário que esse dinheiro seja colocado aí, transformado em ações práticas. Por isso que é necessário mais empresas, mais técnicos, mais engenheiros, como eu disse, e nós carecemos demais de mão de obra especializada. Nesse sentido, é natural que as coisas custem mais no Brasil e sejam mais difíceis. E aí E aí E aí Obrigado.